Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje recebendo mais uma vez nosso amigo Képsis das Conselhos, que é juiz de direito e presidente da Abrami, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. E a gente precisa, e trouxemos o Képsis para falar um pouquinho sobre as leis humanas. A gente vive em sociedade, existem leis que regem essa sociedade e eu acho que a gente precisa avaliar melhor. A gente reclama tanto das leis, né, Képsis? As coisas não andam, né? A lei não é cumprida. Então a gente trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho mais, procurar entender as leis, procurar entender por que algumas leis não se realizam como deveriam. Então para que a gente possa entender esse universo social que a gente vive, dessas leis, então a gente vai ter essa conversa hoje. Então vocês aí da Rede Amigo Espírita e TV FEB, que nos assistem, podem participar da nossa conversa, pelo chat da Rede Amigo Espírita. O Képsis está aí, manda as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas opiniões, as suas vivências, né, todos temos com relação a isso, para que a gente possa enriquecer a nossa conversa aqui. Képsis, bem-vindo. A primeira pergunta tem muito a ver com a sua primeira participação aqui, que é a pena de morte, né, que no caso, a gente teve um programa inteiro, mas hoje a gente vai fracionar um pouquinho. Então, para quem não viu, e que depois vai assistir lá no YouTube, né, esse programa específico sobre pena de morte, eu queria que você explicasse rapidamente o que é, quais são as consequências da pena de morte. Bom, antes de mais nada, boa tarde a você, Gerânia, todos os ouvintes do programa Ponto a Ponto. Na verdade, a pena de morte, quando nós falamos em pena de morte, nós estamos falando sempre de uma injustiça. Pena de morte, por mais grave que seja o crime cometido por aquele que foi condenado a essa pena capital, a sua pena será sempre considerada uma pena injusta, pelo menos dentro dos parâmetros das leis naturais, né, porque não nos compete, enquanto seres humanos, decidir sobre a vida e a morte de ninguém. Quando um preso, alguém, algum condenado, ele é submetido a uma condenação dessa natureza, né, uma pena de morte, com certeza ele vai se encontrar, no plano espiritual, num estado de perturbação muito mais intenso do que aquele que tenha tido uma morte natural, por exemplo, né. Esse ser espiritual que cometeu algum crime, que cometeu o seu erro, né, a ponto de merecer uma determinada condenação, ele com certeza, estando no plano espiritual, e a vida continua para ele, né, como nós sabemos, a vida não cessa com a morte do corpo físico, ele certamente vai estar num estado de perturbação, num estado de revolta muito grande, né, não só contra aqueles que o condenaram, mas de uma maneira geral em relação à sociedade, em relação à vida, e aí certamente irá gerar processos obsessivos muito intensos, processos obsessivos profundos, que terão, que durarão, durarão muito tempo, e que proporcionarão para esse espírito, e para aquelas pessoas envolvidas, sofrimento muito grande. O que a gente pode pensar daqueles que ainda aplicam a pena de morte, às vezes de forma até cruel, né, a gente sabe, a gente está vendo casos brasileiros aí, que receberam pena de morte em outros países, Então, o que a gente pode avaliar dessas pessoas, desses países, desses estados, que ainda insistem em adotar a pena de morte como punição? Para esses países que adotam a pena de morte como uma das formas de sanção penal, o karma coletivo é muito grande. Eu comparo, por exemplo, a época da escravidão. Os países que ainda admitiram, por muito tempo, a escravidão, sofreram e ainda sofrem, como o Brasil ainda sofre, processos kármicos muito fortes, muito profundos, que se perpetuam no tempo. Na pena de morte não é diferente. São países, normalmente, de legislação muito materialista, que vê muito mais o efeito do que a causa, imaginando que a morte desses condenados cessará todo o problema, porque ele vai deixar de ser um estorvo para aquela sociedade, quando, na verdade, sob a ótica espiritual, o problema se perpetua ao longo do tempo. Então, é muito triste nós vermos países adotando a pena de morte, demais. Aqui no Brasil, nós vemos pessoas apoiando essa ideia, a condenação desses dois brasileiros na Indonésia, por exemplo, que obteve uma aprovação de parte da população leiga, muitas vezes desconhecedora de causa, e que apoiam esse tipo de medida como se isso daí fosse uma expressão da justiça, quando, na verdade, não é. Então, é um retrocesso muito grande. Um país que ainda mantém a pena de morte no seu ordenamento jurídico, é um país que está vivenciando um retrocesso muito grande diante das leis de Deus. Mas vai avançar, com certeza, porque, inevitavelmente, a pena de morte deixará de existir na legislação humana. E isso nós vemos na resposta de uma das questões do próprio livro dos Espíritos, em que a espiritualidade taxativamente afirma que a pena de morte deixará de existir no ordenamento jurídico humano à medida que o ser humano evolua. Como você falou, algumas pessoas apoiam. Será que, por ter esse apoio, será que o Brasil pode vir um dia a adotar a pena de morte? Ou você acha que é uma lei que talvez entrava? Sob o ponto de vista justamente jurídico, não. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea da Constituição Federal Brasileira que não permite a adoção da pena de morte, como também a pena de prisão perpétua, como penas degradantes. São penas que não são permitidas no nosso ordenamento jurídico. A pena de morte existe no Brasil. Muito poucos sabem. Existe uma única hipótese, que é em hipótese de guerra declarada. Quando o Brasil declara guerra a um outro país, poderá, sim, ser adotada a pena de morte em relação àqueles inimigos que forem capturados. Já agora, se tratando de uma cláusula pétrea da Constituição, ela não pode ser modificada, nem mesmo por uma emenda constitucional, uma alteração da própria Constituição, porque ela não pode sofrer nenhum tipo de modificação. A única hipótese que eu reputo extremamente remota e torço para que jamais nós venhamos a tê-la, seria de uma nova Assembleia Nacional Constituinte que seja convocada para criar uma nova Constituição Federal a partir da estaca zero, como foi a Constituição atual de 1988 e que venha a suprimir esses direitos que hoje são previstos na Constituição. Não haverá nenhuma limitação. Então, a pena de morte, como qualquer outro direito fundamental, pode ser suprimido em uma nova Constituição. Mas na atual, mesmo por emenda, não poderá acontecer e eu espero que isso continue assim. Ainda bem, né? Vamos todos torcer. Como você mesmo falou, isso aí depende da nossa evolução também. Mudando um pouquinho de assunto, a gente agora vai falar sobre o aborto. O que a gente pode pensar dessas leis que favorecem, ou podem vir a favorecer o aborto? Toda e qualquer lei que venha a suprimir direitos essenciais da vida humana, algo como o aborto, a eutanásia, a pena de morte, o aborto de anencefalos, que também é uma coisa que já doeu muito a mídia alguns anos atrás, tudo isso daí reflete a evolução humana, reflete o nível evolutivo daquela sociedade. Então, todo e qualquer Estado, todo e qualquer país que adota a pena de morte, ele é um país materialista, um país que vivencia momentos, se não atuais, mas está plantando para si momentos muito difíceis no futuro. No caso do Brasil, em que o aborto não é permitido, ao contrário, é considerado crime, exceto em algumas poucas hipóteses previstas no Código Penal, se um dia viéssemos a adotar essa pena de morte, seria, igualmente, um gravíssimo retrocesso na nossa legislação. E aí, as consequências nefastas para a sociedade como um todo, como também para aqueles que forem responsáveis por essa mudança legislativa. Consequências muito graves, cármicas, espirituais, e, necessariamente, todos aqueles que cometem seus erros irão pagar. A lei humana é falível, é imperfeita, mas a lei de Deus não. A justiça divina é implacável, ela alcança a todos nós, de maneira que esses que lutam pela adoção do aborto, da pena de morte, enfim, essas normas que são supressoras da vida, certamente amargarão graves consequências conscienciais em relação a isso. Você falou que a pena de morte, provavelmente, não vai se tornar uma lei viável no país. Mas existe uma corrente que defende a descriminalização do aborto. Me corrija se eu estiver errada, mas que, no caso, a mãe, que cometer um aborto, ela passa a não ser mais responsável criminalmente por esse ato. É essa a proposta que algumas pessoas apresentam hoje. É isso mesmo? A proposta é essa, sim. Agora, tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto estritamente legal, como eu falei, tanto quanto a pena de morte. O aborto também, por ser uma norma que suprime a vida, que permite... Direito à vida. Que viola o direito à vida, que é inviolável, segundo o artigo 5º da nossa Constituição Federal. É uma norma que, a meu ver, não pode ser introduzida no nosso ordenamento jurídico, a não ser por uma nova Constituição. É o que não seria o caso. Uma emenda não seria viável. Agora, para essas pessoas que defendem esse tipo de norma, como eu disse há pouco, sofrerão as consequências desse tipo de defesa. Porque, por mais que, na legislação humana, isso deixe de ser considerado um crime, para a lei de Deus, continuará sendo um dos crimes mais graves. Por quê? Porque o aborto é um crime cometido contra uma pessoa absolutamente indefesa, é um ser humano que não tem a menor chance de se defender, e o que é pior, praticado exatamente por aquelas pessoas que teriam o dever legal e moral de defendê-lo, que é o pai, a mãe, normalmente aquelas pessoas que estão mais próximas a ele. Então, as consequências são extremamente danosas e causando um sofrimento muito grande para aqueles que o praticam. Agora, eu lhe pergunto, nesse sentido, visto que existe essa movimentação das pessoas, na defesa dessa ideia, o que é que a Abrame vem trabalhando nesse sentido? A Abrame, já desde o seu início, agora já com 15 anos de existência, ela já fez algumas ações muito importantes, no combate ao aborto e na defesa da vida. Em 2005, o então presidente da Abrame, o doutor Zalmino Zimmermann, escreveu, juntamente com a doutora Marlene Nobre, dois opúsculos que defendiam a vida. ou seja, sob a ótica jurídica, o doutor Zalmino escreveu um artigo defendendo a vida, sob a ótica estritamente jurídica, e a doutora Marlene Nobre escreveu sobre o mesmo tema, o aborto, mas sob a visão médica, científica. Essas duas obras foram publicadas pela FEB e foi distribuída conjuntamente a AME, a Abrame e a FEB no Congresso Nacional, quando se debatia mais intensamente a proposta de legalização do aborto, foi distribuída com todos os congressistas, com todos os ministros dos tribunais superiores, com todas as autoridades públicas brasileiras, e surtiu um efeito muito positivo, no sentido de refrear naquele momento a ideia de legalização do aborto. Paralelamente a isso, ao longo desses anos todos, a Abrame tem feito por meio de palestras, de seminários, de congressos, de artigos, de publicação de revistas tratando do tema, sempre esclarecendo a opinião pública, esclarecendo a população que muitas vezes defende o aborto por absoluto desconhecimento de causa em relação às consequências disso. Então a nossa atuação, e agora principalmente com a criação do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas, no âmbito da FEB, paralelamente ao Conselho Federativo Nacional, todas as entidades espíritas especializadas, já exemplo da Abrame, a AME, a AG, que é a Associação Jurídico Espírita, a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, dentre outras tantas entidades, nós estamos trabalhando agora em uma parceria muito mais estreita, no sentido de fortalecer ainda mais essa luta em defesa da vida. Maravilha, nós já temos algumas interações aqui, o pessoal em casa, quando está assistindo, e temos o seguinte, a Marinalva de Santana Melo diz assim, espero que a pena de morte seja esquinta do mundo inteiro, nós também, o Marinalva. O José Oliveira diz o seguinte, nos tempos transatos, transatos, eu demoro um pouquinho, porque quem é português é de Portugal, transatos, já quando Portugal era melhor, fazia parte do Brasil nesse tempo, havia pena de morte sim, agora voltar no porquê Jesus nos disse, e ensinou, não matarás, isso são as suas leis divinas. Tatiana, esses últimos escândalos a esse respeito do brasileiro que foi condenado a morte através dessa lei, demonstrou como nós brasileiros ainda estamos vivendo a lei mosaica. E a Maria Betânia Veiga Machado é o seguinte, a pena de morte, aborto e eutanásia é um retrocesso para a humanidade. Também concordamos. Sem dúvida, concordo com todos esses comentários. Lembrando que, de fato, a lei mosaica, a lei que previa também a chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente, isso é absolutamente arcaico. O nosso ordenamento jurídico, pela lei de progresso, as leis humanas também devem obedecer a essa lei natural do progresso. Nós não podemos retroceder. Aqui e acolá pode haver ainda uma pedra no caminho, mas, se formos observar na legislação de outros países, hoje é muito reduzido o número de países que adotam a pena de morte, vários deles hoje estão suprimindo esse tipo de pena de seu ordenamento jurídico, nos Estados Unidos mesmo. Gradativamente, os Estados que ainda adotam a pena de morte vêm suprimindo esse tipo de condenação, esse tipo de pena. E, ainda assim, nos países que preveem a pena de morte, a grande maioria faz muito tempo que não aplica esse tipo de penalidade. Então, já é um avanço. A gente não pode esperar que tudo mude de uma hora para outra, mas, com certeza, aos poucos, a consciência humana vai mudando e vai evoluindo. A visão é que está tendo um susto, né? Sim, de vez em quando é preciso. É necessário que venha o escândalo, mas é daquele porque o escândalo venha. Então, vamos aguardar que só o tempo dirá que, de fato, essas penas irão desaparecer do nosso ordenamento jurídico. Vocês, é de casa, podem continuar participando, mandando suas interações, suas opiniões e perguntas. Se tiverem alguma dúvida, manda aqui para a gente. E, com relação a esses temas que a gente falou agora, do aborto, da eutanásia e da pena de morte, nós temos programas exclusivos sobre esses temas, né? Foram feitos, foram os nossos primeiros programas aqui do Ponto a Ponto. Então, você pode acessar lá no YouTube e ver com mais detalhes, mais informações. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar a tagzinha do link onde vocês podem acessar os nossos vídeos no YouTube, para que vocês possam vê-los depois com mais tranquilidade. Dando sequência aqui às nossas perguntas, quais são as consequências espirituais para alguém que faz uma lei dessa? Ou alguém que aprova uma lei dessa? Não só quem redige a lei, né? A proposta, o aborto, a pena de morte, mas que é favorável, que dá seu voto. No caso do Brasil, que nossos parlamentares votam, né? Exato. Qualquer pessoa envolvida, não só com a adoção no nosso ordenamento jurídico, ou seja, na nossa legislação, de uma lei dessa natureza, como também aqueles que a aplicam, esses aí sofrem necessariamente as consequências nefastas de sua atitude. Por quê? Porque o legislador que insere no ordenamento jurídico uma pena de morte, por exemplo, ele está permitindo que isso venha a acontecer e, evidentemente, ele está assumindo o ônus dessa sua atitude. Então, nada passa despercebido da lei divina, da justiça divina. Então, o legislador, o médico, a parturiente, o pai daquela criança que patrocinou o aborto clandestino, ou enfim, qualquer pessoa envolvida nessa questão, ele estará se comprometendo gravemente perante as leis de Deus. E aí as consequências espirituais são no sentido do resgate. Necessariamente essas pessoas, se não nessa, em outras encarnações muito dolorosas, muito difíceis, que ele vai ter que enfrentar, primeiro pelo arrependimento, depois pela reparação do mal. Esse mal vai ter que ser reparado. Então, é muito triste para essas pessoas as consequências dessas suas atitudes. Então, vamos colocar a nossa energia para que as pessoas busquem outros trabalhos a realizar, outras leis que favoreçam a humanidade. Com relação àquele que comete um crime, que infringe uma lei, mas com o intuito de salvar uma vida, Quais são as possíveis consequências? Não, claro. O que vale, no final das contas, é a intenção. As leis humanas, como eu falei, elas são imperfeitas. Claro, são fruto da própria imperfeição humana. É um produto cultural humano, portanto, ainda muito frágil, muito imperfeito. Então, alguém que venha infringir a lei humana, mas com o intuito claro de favorecer a vida, favorecer alguém, evidentemente, essa pessoa estará se resguardando, pelo menos perante as leis de Deus. Pode até vir a sofrer alguma consequência diante da justiça humana, mas viado da lei de Deus, não. Ele estará agindo de acordo com aquilo que a sua consciência determina. E aí, as atenuantes serão bastante bem consideradas nesse tipo de situação. Tanto na lei humana quanto na divina. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo na lei humana, alguém que venha a agir em legítima defesa, ou em estado de necessidade, que são causas excludentes do crime, essas pessoas, com certeza, poderão não só deixar de sofrer uma pena, ou, dependendo da situação, podem ter a sua pena atenuada. Então, o que vale, no final das contas, como eu disse, é a intenção. Se realmente a intenção era a de ajudar, de salvar uma vida, de favorecer alguém, com certeza, isso vai ser contado positivamente. Então, o pessoal colocou o link para na TED, mas para vocês que não estão ouvindo pela rádio Amigo Espírita, eu vou dizer o link para que vocês possam acessar os nossos vídeos. É www.youtube.com.br Então, é só acessar aí, vocês podem assistir. Temos uma pergunta, a Tatiana, ela pergunta o seguinte, eu gostaria de perguntar o que eu disse, a respeito do comportamento do sistema jurídico atual, como ele vê as ações desses servidores, se para ele está acontecendo algum movimento de melhora nos últimos anos? Em relação aos servidores, não sei qual o alcance da... Da justiça, não é? Na verdade, tudo evolui. Eu acho que a justiça humana, ela também está evoluindo muito. Nós vemos hoje, o quanto, algum tempo atrás, era difícil nós imaginarmos uma autoridade sendo condenada, uma pessoa, né, de poderio econômico ser condenada, ser presa, né, e nós estamos assistindo hoje no Brasil uma evolução muito grande, e aí abstraindo qualquer questão política, né, nisso daí. Eu estou falando apenas sobre o ponto de vista estritamente jurídico, né, da justiça no Brasil. Tem sido realmente bastante atuante, né, o judiciário brasileiro nos últimos anos, no sentido de realmente aplicar as penas graves àquelas pessoas que tenham efetivamente praticado os crimes, independentemente de quem seja. Isso daí é uma evolução muito grande. A gente tem que louvar, é um processo lento, gradual, mas que já produz efeitos muito positivos. Eu acredito também que, nesse sentido, a gente vê, assim, o próprio Ministério Público, né, que vem investigando, vem, e que até quando foi cogitado tirar esse poder de investigação no Ministério Público, a própria sociedade disse, não, a gente quer que eles continuem lá. Então, isso significa que tem o apoio e a confiança, né, da população, do mesmo jeito, a Polícia Federal, né, que vem fazendo todo um trabalho nesse ano pra gente ver em destaque tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal trabalhando. Então, eu acho que estamos sim, né, as coisas estão surgindo, né, e a gente vai... Nada é por acaso, não. Tudo vem a seu tempo e a gente está vendo juízes jovens, muitos juízes jovens, atuantes, perseverantes, que não cedem às pressões, não cedem ao poderio econômico, enfim, e que estão fazendo a sua parte. Agora, por falar em juiz, você que é juiz, eu acho que você já, às vezes, quando tem algo pra julgar, sentenciar, eu acho que você se pergunta sempre se está realmente fazendo a coisa mais certa. Porque a gente pode entender da seguinte forma, se por algum caso um juiz vem a condenar, baseado nas leis humanas, um inocente, quais são as consequências como é esse processo? Tem dois aspectos aí importantes a serem percebidos. Pra esse ser que foi condenado, embora seja inocente pras leis humanas, a gente tem que pensar sob a ótica espiritual, pra ele não está havendo nenhuma injustiça. Se ele está naquela condição de sofrer aquela condenação injusta perante as leis humanas, ele tem o seu merecimento, aquilo certamente obedece a um processo kármico em que ele está apenas cumprindo aquele resgate que ele precisava ter para a sua evolução espiritual. Certo? Então, ele está sendo injustiçado apenas perante a lei dos homens. Perante a lei de Deus não, porque a gente sabe que não há como imaginar um Deus injusto. Ele só pode ser imaginado como soberanamente justo e bom. Sob a ótica da justiça humana, esse juiz que condena esse réu com base na legislação humana e levado pelas provas que estão no processo, ele condena, embora seja uma pessoa inocente, vai depender muito da atitude desse próprio juiz. Ora, esse juiz, se ele age diante da sua consciência, de acordo com a legislação humana e de acordo com as provas que chegam ao seu processo, com a boa vontade, com a boa fé de realmente praticar a justiça, sendo induzido em erro pelas provas que foram trazidas de maneira equivocada para dentro do processo, é evidente que para esse juiz não poderá haver nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de penalidade, porque ele agiu de acordo com a lei e de acordo com a consciência dele no bem, no propósito de fazer o bem, de fazer a justiça. Agora, se ele pratica uma injustiça, se ele age com a intenção deliberada de prejudicar aquela pessoa, se ele sabe que é inocente, se ele vê as provas da inocência, mas ele desvirtua a prova, se ele as interpreta de maneira absolutamente equivocada, com o intuito realmente de prejudicar, de condenar injustamente, assim, para esse juiz as consequências são nefastas também. hoje sabe-se, por informações espirituais, que a grande maioria dos que hoje estão juízes aqui na Terra, já o foram no passado e cometeram muitas injustiças e estão tendo uma última oportunidade de rejuar, de refazer o caminho, de se reconciliar com as leis de Deus. Aqueles que agirem corretamente, de acordo com as leis humanas e com a sua consciência e aplicando ao máximo as leis naturais, esses aí, certamente, conseguirão a sua evolução. os outros que continuarem agindo incorretamente, esses aí, certamente, não terão outras chances para esse tipo de resgate. O resgate vai ser já de uma outra forma, talvez até mais difícil, mais dolorosa, mais complicada espiritualmente para eles. Outra questão com relação às leis, que a gente muito questiona no Brasil, que a gente costuma dizer que a lei brasileira tem muitas brechas. e nessas brechas algumas pessoas se aproveitam para cometer crimes, infrações das mais diversas formas. Então, como é que a gente pode entender isso? Você acha que há uma evolução nesse sentido de diminuir essas brechas? E também essa pessoa que conscientemente usa da brecha para burlar a lei, as consequências para ela também? Veja bem, a legislação humana necessariamente será sempre uma legislação falha, à medida que nós somos seres imperfeitos. Então, é natural que existam essas brechas. A inteligência humana nos é dada para agirmos no bem, para favorecermos a vida, favorecermos aos outros. Aqueles que se aproveitam dessas brechas e praticam crimes e que, já não vou dizer tanto, o advogado que no exercício da sua função, que é defender o seu cliente, que ele vá buscar exatamente nas brechas da lei a solução para ver a absolvição, para ver a redução da pena daquele seu cliente. No exercício da função dele, a função dele é exatamente essa. A lei humana prevê que todos são merecedores da defesa técnica por um advogado. para isso daí não tanto. Agora, para aqueles que realmente se utilizam dessas brechas para cometerem os crimes, é um criminoso como outro qualquer. Então, ele vai sofrer, se não perante a lei humana, perante a justiça humana, as consequências vai sofrê-las sob o aspecto espiritual da justiça divina. Não tem como escapar disso. Outra coisa no cenário da política que ficou muito evidente, foi até bandeira de campanha agora nas últimas eleições, que alguns desejavam a redução da maioridade penal. Então, eu queria que você me dissesse, socialmente e juridicamente, quais são as consequências de uma redução da maioridade penal? Eu acho um grande equívoco esse de defender a redução da maioridade penal. Aqueles que a defendem, seja para 16 anos, seja para 14, para 10, para que idade for, partem de uma premissa falsa, acima de tudo, a de que, reduzindo a maioridade penal, vai resolver o problema da violência, vai resolver o problema do sistema penitenciário brasileiro, quando na verdade isso não vai acontecer. a atual lei que prevê as sanções para aqueles menores infratores, é muito boa, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito bom. O que falta a esse Estatuto é exatamente uma aplicação efetiva das normas que ele contém. Porque o que acontece hoje, o menor, o adolescente, dos 12 aos 18 anos incompletos, praticando um crime que, sob a ótica dessa lei, é considerado não crime, mas ato infracional, ele vai sofrer uma medida socioeducativa que poderá ser a do encarceramento, a internação. E essa internação deveria ser, pela lei, deveria ser em uma instituição que oferecesse para esse adolescente toda uma assistência psicosocial, toda uma assistência educacional, que houvesse atividades esportivas, profissionalizantes, recreativas, que pudesse dar a essas pessoas uma oportunidade de se reconduzirem na vida. Ainda estão em uma idade em que é mais fácil, são mais dóceis, mais maleáveis às mudanças de comportamento. Então, se houvesse efetivamente instituições públicas para cumprimento das medidas socioeducativas, principalmente a internação, de uma forma efetiva, o índice de pessoas que voltassem a cometer esses atos infracionais seria muito reduzido. a reincidência seria extremamente reduzida. A verdade é que isso não ocorre. Não há vontade política dos governantes no Brasil, seja federal, seja estadual, seja municipal, com sentido de dar realmente uma efetividade a isso. Então, é muito fácil, é muito sedutora a proposta de reduzir a maioridade penal. A gente imagina, tem tantos menores aí praticando crimes, vão disputar tudo na cadeia e está resolvido o problema. Não resolve. Eles não vão passar perpetuamente na cadeia, eles vão voltar. E vão voltar de que forma? Com certeza muito piores do que estão. Se hoje os cárceres no Brasil, as penitenciárias no Brasil não comportam sequer o volume de criminosos adultos que estão inseridos nesse contexto, imagina se for ampliar esse contexto para colocarem adolescentes também e vivendo num ambiente ainda mais nefasto do que aqueles que eles viviam aqui fora. isso pode resultar em alguma coisa positiva, boa? Eu não imagino como. Tenho certeza que não. Então, é um equívoco muito grande. E mais, se formos analisar bem, as medidas socioeducativas efetivamente aplicadas ao menor, às vezes, são até mais graves do que o maior que vem a cometer um crime. Vamos imaginar um crime de homicídio simples, que pela lei, pelo código penal, para um adulto que o pratique, a pena vai ser de 6 a 12 anos. Então, digamos que ele pegue a pena mínima, 6 anos. Com um sexto da pena, com apenas um ano, ele tendo bom comportamento, não sendo reincidente, ele já pode estar em liberdade. Ele já poderá estar em liberdade, porque ele vai ser, inicialmente, um regime semiaberto, com um ano de cumprimento de pena, ele vai estar em liberdade. O adulto, o menor, que tenha cometido um ato infracional da mesma natureza, matou alguém, um homicídio simples, ele poderá ficar até 3 anos encarcerado, até completar os 21 anos, muitas vezes. Então, às vezes, no caso concreto, a pena, sofrida por um menor, é ainda maior do que a de uma pessoa adulta que venha cometer um crime, um ato criminoso da mesma natureza. Então, é uma falácia, é um equívoco muito grande. Então, é bom as pessoas realmente se interarem direito. A revista da Abrami, que nós vamos agora publicar em março, tem um artigo brilhante a respeito desse tema sobre a redução da maioridade penal que até vale a pena ser lido. É um desembargador aposentado do Estado do Paraná, Noé Valde Quadros, que escreve esse trabalho, um trabalho de fôlego e que esclarece muito bem determinadas questões a esse respeito. Maravilha. Então, como é que a gente faz para ter acesso a essa revista? Nós vamos, na verdade, a distribuição é gratuita, certo? Nós publicamos, na própria página da Abrami na internet, nós publicamos essa revista, quem quiser baixar e ler o conteúdo, o site, que é o www.abrami.org.br Abrami com M-E do final, Abrami. Então, abrami.org.br terá acesso. A partir de março, nós estaremos com essa edição publicada. A edição física é mais limitada, a tiragem é mais para os associados e para remeter para os tribunais. Então, é mais difícil de se obter. É a questão mesmo de tiragem que é gratuita. Então, pela internet será mais fácil. Maravilha. Você me falou dessas consequências sociais. E agora, as espirituais? As espirituais, como toda prática que seja contrária às questões mais que suprimem direitos, que dificultam ainda mais a recuperação daqueles espíritos devedores. Toda legislação, toda prática que torne mais difícil a evolução do ser humano, traz para aqueles que estejam envolvidos as consequências. Então, é importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Nós devemos agir buscando sempre, em qualquer circunstância, as nossas atitudes de acordo com as leis de Deus. Buscar isso daí ao máximo. Por mais difícil que às vezes isso seja, é muito fácil, voltando à questão da pena de morte, é muito fácil nós sermos favoráveis à pena de morte. Mas se o criminoso for um filho seu, se o criminoso for um pai, um irmão, um parente, um ser querido seu, será que você defenderia a pena de morte com o mesmo ímpeto? Dificilmente. Para os outros é muito fácil a gente desejar o mal. Para aqueles que são próximos a nós, é muito mais difícil. Então, é preciso a gente buscar sempre se conduzir em uma forma mais justa, mais humana, buscar sempre no limite mesmo da nossa capacidade evolutiva nos adequarmos a essas normas de cunho mais geral, que são as leis divinas que a gente pode buscá-las muito facilmente na nossa própria consciência. Temos perguntas aqui. Nosso amigo Aleiro Matheus pergunta o seguinte, como explicar ao país que esteja em guerra e para nos defender sejamos obrigados a matar? Quais são as consequências? A guerra, de uma maneira geral, ela sempre é uma atitude extrema e que, perante as leis de Deus, não deveria existir com certeza quando a humanidade evoluir mais ainda, quanto mais vai evoluindo, vão desaparecendo as guerras do nosso cenário social. Mas elas existem, estão ainda dentro do nosso contexto evolutivo. Claro que um país que esteja em guerra, se for uma guerra, não vou dizer justa porque a guerra sempre será injusta, essa coisa, não, a guerra é um meio para se buscar a paz, é uma falácia, é um grande equívoco. Mas digamos que alguém esteja em guerra, esteja ali de boa fé para defender o seu país, defender a sua nação e é obrigado ali a matar, seja em legítima defesa, seja em uma determinada batalha em que ele ou mata ou ele vai morrer. Claro que para esse soldado, para esse cidadão, as consequências espirituais não podem ser as mesmas do que aqueles, primeiro, que promoveram a guerra, que estabeleceram as condições para que aquela guerra viesse a acontecer, como também em relação àqueles que vão para a guerra e se aproveitam daquela situação para maltratar, para matar a sangue frio, para injuriar, para tripudiar em cima daqueles que são considerados inimigos. Esses aí, com certeza, terão, se não pelas leis humanas, pela lei de Deus, com certeza, terão uma consequência muito mais drástica, muito mais danosa espiritualmente para eles. Então, cada caso é um caso. E aí, se nos é difícil avaliar a consciência de cada um, para a justiça divina, não. Tudo muito claro. Tudo muito claro. Então, até os pensamentos que nós tenhamos, que escapam à justiça humana, os nossos pensamentos de fazerem algo mal, isso daí já está indelevelmente inscrito na nossa consciência e isso daí, com certeza, vai ser, em algum momento, necessário resgatar. Então, tem que ver a situação de cada caso concreto, cada situação de guerra, cada soldado, cada batalha, para ver que consequências podem ter para cada um. A nossa amiga Maria Bethânia, ela colocou o seguinte, se a cada dia trabalhássemos nas leis divinas em casa, no trabalho, nas ruas, o mundo seria bem melhor. Certeza, né? Sem dúvida. E a Maria Nova diz o seguinte, as cadeias deveriam dar condições educativas aos presos, dando-lhes a oportunidade de fazer o trabalho de uma área de conhecimento de cada um. Claro, não só em relação ao estatuto da criança adolescente, a nossa legislação de execução penal, a lei de execução penal brasileira, também é muito avançada, é copiada, inclusive, por muitos outros países. O problema é de dar efetividade, de execução efetiva disso daí. Não tem, não há vontade política. Construir presídio não dá voto. Construir presídio não dá dividendos, não gera dividendos políticos para aquele governante. Então, ninguém tem, infelizmente, ainda, isso aí, espero que mude com o passar do tempo, ninguém tem interesse político em estar cuidando do preso, daquele encarcerado, daquele condenado. Agora, mal sabem esses governantes que consequências positivas nós teríamos enquanto sociedade caso houvesse realmente uma execução penal que buscasse efetivamente a ressocialização, a recuperação do criminoso. seria uma vitória muito grande para toda a sociedade recuperar um ser humano que, por algum motivo, enveredou pelo caminho do crime e que está ali padecendo o cumprimento de uma pena. Se ele é recuperado, já é uma grande vitória para todos, mas, infelizmente, os governantes não pensam assim e vamos aguardar com a evolução dos tempos e isso aí vem a ser mudado. Já foi pior, havia os calabouços efetivamente, haviam condenações sem nenhum processo legal, as pessoas eram condenadas só porque desagradavam a A, B ou C. Enfim, isso ao longo dos séculos, dos milênios, já evoluiu, hoje já experimentamos uma legislação muito mais evoluída do que no passado. No futuro, estaríamos muito melhores do que hoje, com certeza. com relação a isso também, que eu preciso ver o seguinte, a própria sociedade, a gente coloca muito a responsabilidade na mão dos governantes, mas e a nossa participação? Você falando aí, eu me lembrei outro dia assistindo televisão, num programa que falava sobre moda, passando a história de uma empresa, de que a designer, que era dona da empresa, fazia roupas de tricô e toda a mão de obra dela era de presidiários. Então, assim, ela não encontrou presidiários que soubessem tricotar. Ela foi até os presídios, fez a seleção dos presidiários e ensinou eles a tricotar. Paga pelo serviço deles e dá a esses homens outra condição de vida. Então, é uma grife de alto padrão, de luxo, que tem lojas fora do Brasil, mas que faz sua parte social aqui. Inclusive, ela conta uma história no site da... Eu entrei depois no site da empresa para poder ver e ela conta uma história que ao selecionar um desses presidiários, ele preenchendo os documentos e ela olhada, ele fez, ó, a senhora, por favor, nem assine o seu nome do lado do meu, porque senão eu roubo a sua assinatura. Aí, ela disse, tá, tá certo. E ele continuou trabalhando com ela. Terminada a pena dele, ele saiu do presídio e depois procurou ela procurando emprego como assistente financeiro da empresa dela. Aí, ela perguntou, mas eu posso assinar o meu nome do lado do seu agora? E ela disse, pode. Ele disse, pode. Eu mudei. a minha vida hoje é outra. E ela disse que hoje, esse cidadão que se apresentou a ela como uma pessoa que estava realmente entregue ao crime, é quem tem o token do banco dela. É o financeiro da empresa dela. Então, assim, e ela disse, a filha dele é babada dos meus filhos. Então, assim, há uma integração. Então, assim, quantos empresários poderiam fazer isso também? Ao passo que a gente vê muitas grifes aí serem condenadas para o trabalho escravo. Trabalho escravo, é. Então, a sociedade também tem como participar, como ajudar. Eu também vejo dessa forma. A gente também toca muito na mão dos outros da responsabilidade. E, às vezes, você tem uma empresa e você pode, como essa empresária fez, capacitar. Então, digamos, se num presídio que ela produza, tenham 40 pessoas, esses 40 homens vão sair para a sociedade de outra forma. Há exemplo desse que é um homem de confiança dela hoje, não é? Pois é, essa ressocialização, essa recuperação desses presos proporciona para as pessoas, no caso desses aí, que estão diretamente envolvidas, não só sobre o ponto de vista social, econômico, empresarial, frutos positivos, mas, sobre o ponto de vista espiritual, muito mais ainda. são espíritos que conseguem resgatar outros seres espirituais, provavelmente com vínculos pretéritos, ou, como disse o ouvinte aí, vínculos transatos, e que é muito bonito ver quando esse tipo de situação acontece, esses resgates que ocorrem. A gente vê muito na literatura espírita situações dessa natureza, mas quando a gente vê na vida real, a gente às vezes pensa que é coisa de ficção, não é? Existem muitas iniciativas interessantes, lá em Minas Gerais tem um projeto muito bonito, de ressocialização de presos, e que poderia muito bem ser encampado em outros estados, e que também traz muita, socialmente, um resultado muito positivo. mas é assim, a gente tem que, não pode dar um passo maior do que as nossas pernas, a gente tem que esperar que aos poucos a consciência, não só individual, mas a consciência da coletividade vá mudando, e vá mudando para melhor, e aos poucos nós estejamos vivenciando um país muito melhor, um mundo muito melhor. Isso é assim como eu espero, pode ser um tanto utópico, pode parecer às vezes até um pouco de ingenuidade de nossa parte, mas a gente sabe que isso daí está indelevelmente previsto, programado para a nossa vida, lei de progresso, então todos vamos evoluir a ponto de nos considerarmos efetivamente todos irmãos. Outra questão que a gente fala muito é da demora nos julgamentos, nos processos de uma forma toda, acho que em todas as etapas tem algum tipo de atraso, então como é que você vê esses atrasos, essas demoras nos processos e nos julgamentos no Brasil? É uma questão extremamente complexa, não é com um argumento apenas que se vai chegar a uma solução para esse problema. Existem muitos motivos que fazem com que o processo de maneira geral demore muito na tramitação aqui no nosso país. Tem a quantidade de juízes que é muito inferior à necessária para termos realmente um volume de processos adequado para que se julgue de uma forma mais rápida. Existem problemas na própria legislação brasileira que prevê uma série de chicanas jurídicas, uma série de recursos que vão protelando, que vão realmente fazer com que os processos sejam retardados e demorem muito a serem julgados. Existe também, como os juízes são seres humanos passíveis de erro, então também existem os bons juízes, existem os maus juízes, existem os que trabalham muito, que trabalham menos, enfim. Então tudo isso daí tem que ser analisado dentro de um conjunto maior. Agora, aqui também não se divulga muito iniciativas que são muito boas no sentido de fazer com que os processos tramitem de uma forma mais célere. Existem sim processos, e normalmente são os processos mais complexos, os processos mais difíceis, de que tem questões jurídicas muito intrincadas para serem resolvidas, esses realmente são julgados mais demoradamente. Mas, numa grande maioria, se nós formos ver a quantidade de processos que são julgados dentro do mesmo ano em que são ajuizados, é muito grande. As conciliações também. Tem as conciliações, os mutirões. Ajuizados, os mutirões. Agora mesmo, ano passado, participei de um mutirão aqui para julgamento de processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública. Relativamente ao processo de todas as comarcas do estado da Paraíba, participei juntamente com outros juízes desse mutirão, e tivemos a oportunidade de julgar mais de 600 processos das mais diversas comarcas. de João Pessoa ao Iraúna, enfim, do litoral ao sertão, tudo quanto é comarca. Foi muito positivo isso daí. Então, foram muitos processos julgados porque houve uma iniciativa capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça que aqui na Paraíba foi muito bem sucedida, foi um dos mais produtivos em todo o Brasil em termos de quantidade de processos julgados. Então, nos faz ver que, havendo boa vontade e havendo realmente condições para dar melhor estrutura para o judiciário e, consequentemente, melhores condições para julgar os processos, com certeza vai diminuir essa questão aí da demora. Mas, podemos analisar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Centenas de milhares de processos em termitação do Supremo Tribunal Federal para 11 ministros apenas. não há como dar conta de um volume tão estúpido de processo como existe lá. Superior Tribunal de Justiça é a mesma coisa. Os tribunais de justiça idem. então, é muito fácil nós acusarmos de uma maneira geral. O poder judiciário é lento. É, mas não é culpa tão exclusivamente de juízes. Tem todo um contexto de estrutura para isso que faz com que haja retardamento realmente no julgamento dos processos. imagino que isso vai melhorar muito, principalmente com a introdução dos processos eletrônicos, em que a tramitação se dá de uma forma mais rápida e menos etapas. A tecnologia vem ajudando de maneira que imagino que num horizonte não muito distante nós consigamos dar mais efetividade aos processos. Agora, claro que isso daí tem um custo muito elevado. não pode ter uma quantidade de juízes tão reduzida para o tamanho da população brasileira como nós temos. Então, tudo isso daí tem que ser pensado num contexto geral para que isso possa melhorar. A legislação também tem que mudar. Antes da gente finalizar, eu queria que você fizesse a avaliação de uma lei que eu acho que é uma das mais conhecidas no país. Que se fala de uma ponta a outra que é a lei Maria da Penha. devido à história da Maria da Penha pela luta, pelo sofrimento se tornou lei e é uma lei muito importante para as mulheres. Eu queria que você faça uma avaliação de tudo que a lei Maria da Penha trouxe das conquistas e também talvez os problemas que podem vir acontecendo nesse cenário na lei Maria da Penha. De fato, a gente fala muito que as leis no Brasil não vingam. Na prática, elas não produzem o efeito desejado. Mas a lei Maria da Penha vem na contramão dessa avaliação geral e de fato é uma lei que pegou. É uma lei que traz benefícios muito bons para a sociedade e para as mulheres. Infelizmente, a questão da violência doméstica ela perpassa uma série de questões de ordem econômica, social, psicológica, antropológica, enfim, mas que nós temos mecanismos hoje pela lei Maria da Penha de minimizar. Ou seja, um cidadão que hoje pratique um crime dentro do âmbito doméstico contra sua mulher, contra uma filha, na relação doméstica, não só esposa, na relação doméstica de uma maneira geral, ele hoje tem uma estrutura para ser processado, julgado e condenado muito melhor do que tínhamos antes da vigência dessa lei. Hoje nós temos pelo país afora espalhados juizados de violência doméstica com competência privativa para julgar essas causas de violência doméstica e traz resultados positivos. Não é somente chegar e julgar e condenar e colocar na cadeia aquele cidadão que maltrata sua mulher, enfim, mas tem também ou deve ter uma estrutura psicossocial boa para tentar tratar da questão não apenas sobre a ótica legal, mas sobre a ótica psicossocial, reintroduzindo aquele cidadão dentro do contexto familiar sem mais aquela violência. Agora, é interessante nós vermos as estatísticas dessa lei Maria da Ferra. A quantidade de processos que tem em tramitação nessas varas privativas de violência doméstica é uma coisa assustadora. Assustadora. Aqui na Paraíba, por exemplo, tanto aqui em João Pessoa quanto em Capina Grande, que são as comarcas que tem um juizado privativo dessas causas, o número de processos é muito grande. Em Capina Grande em apenas um ano mais de mil processos em tramitação. Hoje tem mais de, salvo engano, três ou quatro mil processos na vara do Juizado da Violência Doméstica de Capina Grande. Aqui em João Pessoa mais ainda. Então, é uma quantidade muito grande, mas reflete exatamente a consciência dessas mulheres que antes aceitavam passivamente, que não tinham coragem de denunciar, não tinham coragem de se expor. Hoje tem delegacias da mulher que são um apoio, um amparo específico para essa situação e que dão todo o encaminhamento para que essa mulher seja protegida daquele que realmente venha a ser o seu algóis que venha a causar danos não só de ordem moral como de ordem física ou até mesmo a proteção à vida. Então, existe toda uma estrutura, existe toda uma condição para essa lei realmente trazer benefícios muito grandes para nossa sociedade. E creio até que tenha refreado muito o ímpeto de muitos homens que antes agiam com violência em relação às suas mulheres, enfim, contra a mãe, contra a filha, contra as pessoas da sua família e isso tem gerado também consequências positivas para essas famílias. Mas tem a questão das drogas, tem a questão do álcool, tem a questão do desemprego, que são ingredientes que, infelizmente, alimentam muito essa questão da violência doméstica. quando isso também for olhado pelos governantes de uma forma melhor para que haja um trabalho muito melhor de amparo a essas pessoas envolvidas com drogas, álcool, enfim, desempregadas, com certeza diminui muito, diminui muito a questão da violência doméstica. Quero crer que com o passar do tempo também vai melhorando ainda mais. Muito obrigada por mais essa participação, você que é parceiro aqui do programa. Vocês aí de casa, espero que tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido atender as dúvidas e questionamentos de vocês. E antes da gente terminar, é que deixe alguns avisos. Lembrando de vocês que hoje é uma noite no Fantástico na Rede Globo Televisão, o nosso queridíssimo Devaldo Fran vai abrir as portas de sua casa e mostrar a psicografia, o seu trabalho, a sua obra, a obra que atende tantas crianças. Então, convidar todos vocês, seus familiares, a assistirem isso, até para que as pessoas desmistifiquem, terem essa visão super fantástica do Espiritismo que vejam que é um trabalho sério, um trabalho que tem resultado, são muitas pessoas que são atendidas pela obra dele. Então, para você que está no Brasil, para vocês que nos assistem em Portugal em outros países, pela Globo Internacional também pode ser assistido. Então, hoje é noite no Fantástico, vai estar o Devaldo Franco, então não percam. Outro lembrando que eu tenho para vocês é que no dia 6 de março, no Centro Espírita Viana de Carvalho, nos Peticionários, às 19h30, vai ter uma sessão de autógrafo do livro Meu Pequeno Evangelho, que é da Turma da Mônica, elegido também pelo Maurício de Souza. Então, o pessoal do Viana de Carvalho convida todos vocês a estarem lá dia 6 de março, às 19h30, para lá tem livro, se você quiser comprar no local, comprar seu livro, pegar seu autógrafo, tirar foto, filmar, para levar a criançada. Principalmente para os seus filhos que gostam de gibi, quem gosta de gibi da Turma e da Mônica vai adorar. Mas é um livro voltado a essas reflexões morais num contexto apropriado para a criança. Então, desde cedo a gente trazer boas leituras, bom conteúdo para as crianças. E com relação ao nosso programa de hoje, que nós estamos encerrando agora, meus amigos, a gente sabe que a situação não está fácil. O país, o planeta, passa por momentos de muitas transformações, muitos questionamentos, muitas posições sendo colocadas em xeque. Mas eu acho que é o momento também da gente ver e abrir os nossos olhos para o que vem sendo feito de bom. e não nos prender só as coisas ruins, as dificuldades. Como a gente viu aqui, existem iniciativas positivas, existe gente que está preocupada dentro das suas possibilidades fazer a sua parte. Então, acho que a gente deve voltar o nosso olhar, o nosso sentimento para essas ações, porque essas ações nos enchem de esperança e de um mundo melhor, de ver a transformação das pessoas e também nos motivam a querer participar, querer fazer da nossa parte, da nossa contribuição para essa evolução. Então, as coisas estão ruins, mas está tudo sobre o controle da espiritualidade, não tenho dúvida sobre isso. Agora, vamos trabalhar junto com a espiritualidade, trabalhando dentro das nossas ações, nos nossos pensamentos, em prece pelo nosso país, pelas pessoas que convivem conosco. Como a nossa amiga mais cedo disse, se a gente trabalhasse as leis de amor em casa, na rua, no trabalho, talvez as coisas fossem diferentes. Então, sejamos exemplos, não é não, que é opção? Cada qual fazer a sua parte, não adianta exigir do outro que faz a sua parte se a gente não conta com a nossa. Exato. Mas não basta isso daí, a gente não só fazer a nossa parte, mas também ajudar os outros também a fazerem a sua. Essa é a nossa proposta. Eu sou otimista, eu creio que num horizonte mais, não tão próximo talvez, mas num horizonte um pouco mais adiante, nós tenhamos uma sociedade bem mais justa, bem mais equânime, bem mais tranquila para nós vivermos. Então, esse é o convite do programa de hoje, que você de casa tenha essa postura, esse olhar mais positivo para esse mundo que vai se descortinando, que vai se abrindo em nossos olhos. Então, vamos dar os nossos passos nessa caminhada. e para vocês, o Samir, Tatiana Lourense, Maria Fidalgo, Rita de Cássia, Marinado de Santana, Alírio Matheus, Maria Betânia, Rodrigo Luiz, José Oliveira, César Bragança, Rita de Cássia, que estiveram aqui participando conosco no chat, conversando com o Carlos, o nosso grande abraço, um beijo com vocês e até domingo que vem com nós, Ponta a Ponta. e para vocês. e para vocês. A CIDADE NO BRASIL